Boas maldinhas aqui com vocês é Ruben K e sejam muito bem vindos a mais um Fortnite. Hoje tenho comigo o Mafioso que não está assim muito bem mas é para partida mesmo. Presença da Mafia presente. Todas as que quiserem sejam bem vindos. Eu estava para perguntar uma coisa. O Ghost Recorder é como aqui o Fortnite. Dá para jogar PS4 e PC. Não sabes? Não sei não. Ora bem. Talvez aqui. Vamos lá. Calma. Já está com a gente. Vamos ver se o Jago está com a gente. E é aí onde tu estás. Está aqui gente. Lá em cima. Vamos lá. Queres me matar? Tá. Tocas aqui. Mas vou passar. Tá. Tocas aqui. Tocas aqui. Tocas aqui. Ok, menos um daquele lado. Vamos a S184, é ali naquela casa. Ok, queres ir lá? Vai pegar muita gente. Olha, já jogava ainda e parece tu. É a concentração máxima. Sem shields nem nada. Ah, mas eu preciso de vida. É ele. Ai, 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 não entrar dentro da casa, por favor. Por que? Gel. A sério? Partes? Isto já não tem nada aí para aproveitar, é? Não sabes? Já arrastaram tudo. Ah, mas como é que seja o material? Não tem nada. Gente, é ele. Ah, vai. Não quiser chamar. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Carro, 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 carro. Para a partir que está cá a gente. Está lá o fundo. A else 83. 77 por aí. Está lá o fundo. A else 83. O que está a fazer? Mandar granadas para lá. Ah, sério? Está ali, naquela casa. Estás a ver onde a casa desfeita? Tu daí não consegue chegar lá. Com essa arma não. Eu sei. Não sou burro. Como assim? Taca a gente. Eu vou morrer outra vez. Taca a gente. É... É... Não sou burro. É... 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 Mais ou menos o gajo ficou ali preso. É ali. Não, não. Eu vou tentar ir desafinar, não é? Por isso mesmo é que eu estou a afinar. Anda. Ainda não quero sair, não é? Jesus. Hum. Muita gente é para lá. Jesus. Não morras. Está aí muita gente nessa casa. Muita gente mesmo. Ihhh. Gandalei com caralho. Estão para aí uns 5 gajos. Eu não vou ter contigo não tenho arma. Ah. Ah. Foda-se. A sério. Cuidado. Anda cá. Mata-o. Mata-o de vez. Exatamente. Eu ia ficar sem puta de missão. Foda-se. Apanha o shield. Está aqui ao lado. Não sei. Preciso de uma chance. Eu preciso de uma chance. Eu preciso de uma chance. de uma chance. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. para fazer. Mas já estava muito em cima de mim. Certo. Não sei. Não sei. Não sei. É a nossa frente. É a nossa frente. Eu ia ficar ruim. É a nossa frente. Não foste Olha a porcaria Tinha de faltar a munição Opa, era o meu soldar para os dois Opa, é o meu soldado Opa 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 Agora está fixe Tipo no lobby, no room Dá para tirar a vida Eu não sabia desta, esta nova Hã? No room dá para tirar a vida aos outros Não dá nada Dá, dá Ficas aonde vida Há de experimentar Tanta gente aqui Opa 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 Vamos para a volta Se não A gente somos aves faixas Abre os falséis Abre os falséis Vamos para ali para citar alguma coisa Eu disse que era aqui Caixa lá em cima mas não sei se já pegaram ou não Eu vejo uma onda É alguma coisa De jeito Tens caixas lá em cima Será que apanhas do balão? Acho que se bem que essa é para baixo Que eu toquei Nada, é que o que eu tenho já que tenho Nem granada Não queres granada Não queres granada? Não vais para ali para não Ali é o limite Passei 1 Hã? Não veste mini shield Passei 1 É isso Não sei mas onde a gente caiu era ao meio Vamos ver Bem chicas Como é que tu vais? Vais para ai? Ou mais para dentro Vou até espalhar ao paradise Dependendo Dependendo de quem vai apanhar pelo caminho Eu acho que vai sair aqui Não vai sair lá Tenho a sensação que tu vamos para lá Depois vamos para cá Ok Ok Ainda ninguém quase que veio aqui Cheio Não sei O que é que a gente anda a fazer? O que é que a gente anda a fazer? O que é que tu estás? 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 Escapoi. Ei, quase. Cais. Se calhar se apanhares o cubo já é as gajos para escalar. Eu acho que não está indo nada de jeito. Se não tiver gel, depois eu tenho. Vamos lá para cima. Consegue? Jesus! Não me acredito. Só tens um canhão de mão. E uma granada e umas coisas. Não tens grande coisa. Não tens grande coisa. Não tens grande coisa. Deixa eu ver se consigo ver alguma coisa daqui. Carro? Não sei onde. Ah, ali em baixo. Olha ali. Esse é. Achas que consegues acertar daqui? Ah, eu não acho mas tu também tentaste. A sério. Ui, mas eles acertam. Mãe. Ui, 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 ui. Cabrão. Mas eles acertam. Eu fiquei logo a 50 pilha. Já paraste aí de baixo? Olha, eles estão-me ir para cá. Espera aí. Espera aí. Espera aí, daqui. Uuuu. Pô caralho também. Eu não consigo chegar lá. O mais que eu quero, eu não consigo chegar lá. O mais que eu quero, eu não consigo chegar lá. Bem, já não tenho muitas balas. Mas, portanto... Vou seguir em frente. Ei, ei, calma que já não tenho nição aqui. Ah, cabrão de merda. Ah, caralho. Seja sério. Isto não é... isto não é... isto não é céssico, pá. Agora experimenta apagar numa arma qualquer e atirar contra um. Contra mim não dá. Ei, 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 ei. Não sabias dessa? Tira um de vida, mas não tem chegado um de vida aqui. Anda, escolhe. Está mais lento. Jesus, paradise. Isto é suicídio. E estamos longe para a boa. Um, dois, três... É, não estamos sozinhos. Onde é que eles vão cair? Vou tentar cair no prédio Aqui não Oh, cai aqui, caiu, 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 caiu Espera ai Onde que ela esta? Está aqui embaixo Esta aqui é a mesma arma que eu tenho, aqui embaixo Onde é que você está? Estás em cima de mim, anda cá Anda aqui comigo, está indo aqui gajo Está lá em baixo Está lá em baixo Chego Está ai Oh, que graças a sério Graças Que raio? Mas era eu a marcar, porque é que tu marcaste? Então, porque sim Só porque sim, não é? Está bem Vou para a entrada principal Está lá em baixo Vê se apanhar alguma coisa por aqui e sigo logo para lá É gajo para lá Pois Está a ir gajo para lá Sabes uma coisa, não é de mirar Ok Eu vou morrer Eu vou morrer Não morres Se faz chavore Não morres Se faz chavore Se faz chavore Impossível Impossível Toca a gente Eu estou sem armas Ainda por cima Já vou ter contigo Eu faço grulho Aguenta que tal Ainda consigo Espera ai Eu já tenho arma Andes mal Que a entrada está lixada Vamos ver se já Eu não estou muito longe não Mas... O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aqui Eu chico Aquino Não me enxiu Não me na guest Apoio! Apoio! F***-me! Vem por mim, m*********! Lá em cima, nessa esquerda, tens uma torreta. Cuidado. Uma torreta montada por mim. Nunca quero saber, não? É tipo, se alguém chatear-me a cabeça, está lá uma torreta. Está mais ou menos. Está mais ou menos. Já. Está aí, cara. Está mais ou menos. Está mais ou menos. Está mais ou menos. Está mais ou menos. Olha só. Vem, estás sozinho. Sim. Está mais ou menos. Tu tinhas que disparar. Só porque ele te viu. Não, simplesmente apeteceu-me montar a torreta. Tu tinhas que fazer aquilo que eu ainda não fiz. Está mais ou menos. Não tens? Não tens. Só tem a mesma cena. Não tens mais nada de jeito. Ah, tem a mente. Lá em cima. Estás boa lá em cima. Eu percebi. Isto é a segunda vez que eu passo aqui. Não sei como é que não caí. Mas... Não, espera aí. Não é lá em cima. Olha aí embaixo. Não sei como é. Caralho? Ah, tem a mente não é de jeito. É... Vamos lá em cima. Uh, de jeito. Em baixo. Vai apanhar a granada. Já passou. Já passou. Já passou. Eu acho que está lá em baixo. Eu acho que está lá em baixo. Daqui a muchachar vem vou acabar deixei o 49 éh eu também percebi que faltava via trás dele e bem maldinha vamos ficar por aqui espero que vocês tenham gostado Se gostaram não se esqueçam de deixar o like, compartilhem essa coisa toda, na companhia do Mafioso dizem tchau. Pessoal um abraço e até a próxima. E fui!